olá pessoal eu não consigo 1,2,3 olá pessoal eu estou aqui com meu irmão fala oi fala oi eu estou aqui com meu irmão eu não consigo eu não consigo só fala oi eu não consigo nem falar olá pessoal vai assim mesmo eu estou aqui com meu irmão o que você está fazendo vai gravar sim eu não consigo só falar oi é difícil falar oi olá pessoal hoje estou aqui com meu irmão Luca e minha irmãzinha Elisabetta e a gente vai fazer o desafio ou tag que chama coisas de mulheres vs coisas de homens então eu e meu irmão a gente pegou 10 perguntas tipo assim eu peguei 10 perguntas de coisas de mulheres e ele pegou 10 coisas de homens então ele vai perguntar e se caso um da gente errar a gente vai pegar várias coisas que estão aqui dentro para pôr no outro então vamos lá, joguei em pó para ver quem começa joguei em pó começa ai meu deus o que é uma beauty blender tá meio sujinha mas é é macia eu acho que é para passar algum tipo de pó para passar na cara pó? isso um pó sei lá, alguma pintura para jogar na cara não é pó para passar base e corretiva você vai ter que pôr esse daqui humm ai eu sei o nome dele qual o nome desse personagem? eu sei o nome dele não é a resposta mas ele faz junto com o goku o que? ele faz junto com o goku mas qual é o nome dele? você sabe? eu sei que ele faz junto com o goku mas não sei é parecido com o nome do goku? é parecido com o nome do goku goku ed errou ai meu deus, como que é? é um chapéu não, mas como que é o nome do cara? goku mas eu falo não é o goku? você falou, é amigo do goku você não falou que era o goku eu falei goku ed goku ed goku ed mas o goku não é aquele do cabelo amarelo? não não, ele também fica com o cabelo amarelo ele se transforma e aí o cabelo não eu sou um querido luffy como gomo luffy que que serve isso daqui? é meio corrente eu to com medo de falar é pra passar nos lugares nem nem não é é, não é eu to com nojo disso daqui ai nojo é pra coisa da cera agora você pega uma coisa ai esse daqui ai vai o videogame da sony mais famoso mais famoso não tem dica aí não? como eu vou saber? começa com P você tem? tinha é muito velho? não, não muito velho eu diria com P? faz uns anos já começa com P você sabe? playstation 2 ai isso daqui Eu não sei botar isso daqui. O que é uma francesinha? Uma unha de francesinha. É quando você coloca estilo barroco na unha. Que? Francesinha é uma linha branca embaixo da unha. Olha isso na barriga. Isso daí não cabe, eu sou gordo. Ah! Eu sei, eu sei. Qual o nome dos três iniciais da região de campo? De Pokémon? Ah, eu pensei que você ia falar quais coisas que eles são, eu ia falar Pokémon. Não, qual o nome dos três? Dos três? Dos três. Tá, se acertar um tá de boa. Fogo. Não, o nome deles. Um é de fogo, um é de planta e outro de árvore. Isso, mas qual o nome? É igual o que eles fazem? Tipo fogo, é tipo... Não. Fala a primeira letra do fogo. C. H. Não sabe. Charmander, Bulbasauro e Squirtle. Ai, qual é o Squirtle? É o tartarulho. Ai, meu Deus. Se deixar cair... Pra que serve isso? Pra que serve? Tirar o cílio. Tirar? Cortar o cílio. Cortar? Isso. Não é pra cortar. É o quê? Pra curvar. Não vai ter uma pessoa que iria cortar os cílios? Foi perto, não valeu. Foi perto. Vamos ver, você tem que pôr isso daqui na cabeça. Qual é o jogo mais famoso do YouTube? Que existe muito canal aí desse jogo. Minecraft. Ah, verdade. Tutu. Pescoço. Ah! Caiu tudo. Perfeito. Pra que serve isso daqui, ó? Amanecer é certo, mas o que que você usa? Bolsa pra guardar maquiagem. Acertei? Não, eu vou. Ah. O que que você quer, hein? De novo? Acertei! Uh! Será que você não tinha acertado? Não! Ai. E esse daqui fica assim. Ai! É, pra não cair. Pronto. Nossa. Qual o parentesco do Darth Vader com Luke Skywalker? Ah, eles são amigos. Não. Ele é o pai dele. Luke. Eu sou o seu pai. Ele que fala essa cena. Agora vamos ver qual é a minha próxima. Do jeito que eu quero. Esse daqui? Isso. Pra que serve isso? Pra prender no cabelo. Como? Você meio que faz um rabo de cavalo. Aí você bota. Ou você transforma uma bola e bota. Pra segurar o cabelo. Não vai segurar. Fazer um corte. Mesma coisa. Não é. Eu acertei! Não é isso daí. Tá bom. Eu vou pôr o óculos agora. Eu tô muito mais sexy que você. Ai, eu tô. I'm sexy and I know it. Conhecem esse jogo aqui? Qual o nome desse jogo? Vai saber só de eu falar uma coisa. Jogava Mario World, Mario Kart. Até que virei macho. E joguei... Mortal Kombat. Aaaaaaah. Aaaaaah. 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 Só perdi as pulseiras, viu? Uh. Pra que que serve isso daqui? Que? É... Pra bater massa? Misturar. Como você sabe? Porque a nossa mãe faz bolo. Aaaaaah. 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 Hoje eu te nomeio, mestre. Qual o nome do personagem que usa essa máscara? Qual o nome do jogo? Não é jogo, é filme. Alien versus... Alien versus... Alien versus... Master. Não sei. Predador. Não sei. Predador. Não sei. Não sei. Não, eu perdi. Mas eu gosto dela. Vou deixar assim, ó. Tá, então ele vai alusar então. Uhul. Eu tenho duas perguntas aí pra você. Pra que que serve isso? Ah, eu lembro disso. Parece quimber ovo. É... Passar na... Boca, no lábio. Pra que? Tratar... Cê tem. Já como ele acha que também acabou as perguntas dele, eu ia fazer mais uma aqui. O que que é isso? Uhul. O nome? É. Cilionator. Tá passando o cílio. Não. Tá, então aonde você acha que tem que passar isso? Não é nos cílios. Embaixo do olho. Em cima. Tipo, pra dar mais... Aquela coisa escura de olho grande. É. É, tipo isso. Ai, eu sou uma menina! Eu minto! Eu sou uma menina! Eu acerto tudo! É um delineador pra mostrar aqui. Sabe o gatinho assim? Ah, então. É isso mesmo que eu tava pensando. Só não sabia falar. Tá, então. Eu acho que quem foi que ganhou? Ah, que é um Cláudio. Eu ganhei hoje. O canal é meu? Não quero mais brincar. Ainda bem, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu perdi no canal. De novo. O meu ganhou. Então é isso. Se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Dá o joinha e comenta no vídeo. Hum. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!